O homem foi preso após esfaquear a irmã, o cunhado e o tio durante uma briga familiar. É a zona leste de São Paulo. Aí a prisão. A Paula Vieira tem as informações. Os policiais precisaram negociar a rendição desse homem. Ele estava completamente transtornado após o ataque de fúria, Paula. Negociaram sim o Willi. Demoraram bastante tempo porque ele estava completamente fora de si, muito nervoso. Assim que a polícia entrou na casa dele, viu que ele estava ali transtornado e percebeu um volume na cintura. Foi aí que a polícia viu na hora que tinha uma faca na cintura dele. Foi a faca que ele usou na hora da briga para esfaquear tanto o tio dele, que inclusive está em estado grave e vai passar por uma cirurgia nas próximas horas. E o tio, aliás, a cunhada e a irmã dele, o cunhado e a irmã, que na hora tentaram separar a briga, também acabaram feridos. O tio, então, deve receber alta. A gente espera que ele receba alta depois dessa cirurgia de alguns dias, né, Willian? Agora o cunhado está em observação. A irmã também teve alguns ferimentos, mas logo depois foi liberada. Ele confessou para a polícia que acabou brigando ali com o tio depois de um desentendimento por conta do uso de drogas. Ele faria uso de drogas, né, e aí o tio chegou ali para discutir com ele. Foi a hora que ele acabou tirando a faca, deu golpes de faca no tio dele. Uma briga entre família, uma briga muito grave. Os vizinhos que ouviram barulho ali acharam tudo muito estranho e acabaram chamando a polícia. A gente tem uma reportagem que conta mais detalhes, Willian, dessa história que chama muita atenção. Os sinais do ataque de fúria ficaram espalhados por praticamente todos os cômodos da casa. De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, Wesley Silva Bonfim Souza, de 39 anos, foi encontrado dentro da residência, completamente transtornado. Os agentes notaram volume na cintura de Wesley, que mostrou aos policiais a faca usada para atacar. O tio, a irmã e o cunhado. A princípio, Wesley desobedeceu a ordem de entregar a faca e não oferecer resistência. Após muita insistência dos policiais, o suspeito jogou a faca no chão e se entregou. Foi utilizado os de algêmpro, está muito exaltado para a nossa segurança e para a segurança dele. E, ao ser indagado a situação, ele assumiu aí ter esfaqueado o próprio tio e também os seus familiares, devido a uma situação envolvendo drogas. Questionado, Wesley confessou que esfaqueou o tio depois de um desentendimento por conta do uso de drogas. Ele confessou também que golpeou a irmã e o cunhado que tentaram separar a briga. O tio de Wesley, identificado como Hércules da Silva Bonfim, teve ferimentos na região da barriga e foi socorrido por populares. O tio de Wesley deve passar por cirurgia nas próximas horas e o estado de saúde dele é considerado grave. O cunhado, atingido no rosto e no braço, permanece internado em observação. A irmã do agressor foi medicada e liberada. Wesley foi levado pelos agentes até o IML e deve permanecer preso à disposição da justiça. O caso foi registrado como lesão corporal e tentativa de homicídio na Delegacia da Ponte Rasa, zona leste de São Paulo.